O Clube de Regatas do Flamengo está prestes a dar um passo grandioso em direção ao futuro com a construção do seu tão esperado estádio próprio. Projetado para ser mais do que uma simples arena esportiva, o novo estádio do Flamengo promete ser uma combinação de inovação. Capacidade de torcedores O estádio do Flamengo está sendo concebido para abrigar uma multidão apaixonada de torcedores. Com uma capacidade projetada para acomodar mais de 100 mil torcedores de pessoas em relação às arenas em que o clube jogou anteriormente. Título O futuro estádio do Flamengo Uma joia com características inovadoras e surpreendentes. O Clube de Regatas do Flamengo está prestes a dar um passo grandioso em direção ao futuro com a construção do seu tão esperado estádio próprio. Projetado para ser mais do que uma simples arena esportiva, o novo estádio do Flamengo promete ser uma combinação de inovação, conforto e tecnologia. Com uma série de características que o tornarão único e icônico. Capacidade de torcedores O estádio do Flamengo está sendo concebido para abrigar uma multidão apaixonada de torcedores. Com uma capacidade projetada para acomodar um número significativamente maior de pessoas em relação às arenas em que o clube jogou anteriormente. O novo estádio permitirá que mais rubro-negros estejam presentes para apoiar o time. Isso criará uma atmosfera eletrizante e intensa em cada partida. Teto retrátil Uma das características mais inovadoras do novo estádio é o teto retrátil. Esse recurso permitirá que o estádio se adapte às condições climáticas, proporcionando conforto aos torcedores em todas as estações do ano. Nos dias ensolarados, o teto poderá ser aberto para permitir a entrada de luz natural e ar fresco. Gramado híbrido O gramado é uma parte essencial de qualquer estádio de futebol, e o Flamengo está investindo em tecnologia de ponta para garantir que o campo de jogo esteja sempre nas melhores condições. O novo estádio contará com um gramado híbrido, que combina grama natural com fibras sintéticas. Tecnologia e conectividade A nova arena será equipada com tecnologia de ponta para melhorar a experiência dos torcedores. Telões de alta definição proporcionarão uma visão clara dos lances em campo, replais e informações relevantes durante os jogos. Áreas Premium e Conforto O novo estádio do Flamengo também terá áreas Premium que oferecerão experiências exclusivas aos torcedores. Camarotes luxuosos, longe e sofisticados em restaurantes de alta qualidade permitirão que os espectadores desfrutem das partidas com todo conforto e requinte. Design Iconográfico O design do estádio está sendo cuidadosamente planejado para refletir a história, a paixão e a grandiosidade do Flamengo. A fachada impressionante e a arquitetura única farão com que o estádio se destaque como um marco icônico na cidade, não apenas como um local de jogos de futebol, mas como um símbolo do clube da sua comunidade de torcedores. A fachada impressionante e a arquitetura única farão com que o estádio se destaque como um marco icônico na cidade. Tchau, tchau. 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 Tchau.